Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robb, se manar já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou falar sobre um evento que eu tenho aqui gente, que é nossa armada Razorback, tá? Temos aqui ainda dois dias, tá? Aproveita que você vai ganhar aqui créditos, 200 mil de créditos, mais um catalisador Orokin Pra você duplicar a quantidade de mods da sua arma, foi de bola? Bom, primeira coisa que tem que saber gente, vou apertar ESC aqui, ó Você vai vir aqui em comunicação, você vai fazer o que aqui em mensagens, ó Você recebeu essa notícia da Lotus, tá? Que é onde você recebeu esse decodificador Olha aqui embaixo gente, ó, ela pede ULA Criptográfica Ela fala, caraca, o que é ULA Criptográfica? Você vai encontrar isso aqui nesse evento, nessa missãozinha aqui, ó Eu não sei se quer em outro lugar gente, se a gente tiver em outro lugar, me avisa aí onde cai, tá? Põe aqui nos comentários Ó, Netuno, Salacia, é uma missãozinha de Ashwing, foi de bola? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó, apertei ESC aqui, ó, eu fiz uma missãozinha agora há pouco Eu consegui aqui, tá vendo, ó, duas ULAs Se eu tivesse com bônus e recurso, viria quatro, tá? Mas só consegui duas ali E também caiu o telúrio, né? Então se você precisar de telúrio, lá em Salacias cai, tá? Vamos mostrar rapidinho aqui, ó, nossa forja E vamos colocar aqui, é, decodificador, né? Decodificador, ó aqui, ó, tá vendo, ó Você tem que criar ele, tá gente, ó Tá, vou criar um aqui pra vocês verem, tá? É um minutinho só E tá aqui, ó, criado Show de bola? Deixa eu fazer um aqui pra vocês Enquanto isso, eu vou só mostrar minha build pra vocês Da minha Ashwing e do meu personagem, tá? Vou fazer rapidinho, tá? Tô com uma Wisp aqui Pra sobrevivência Tá, tá vendo aqui, ó, nossa buildzinha aqui Intensify, gente, se você quiser copiar build Símbolo do Windows, o Shift, a letra S Você faz a copia aqui, tá? Energize, Guardian Coloquei esse modzinho aqui pra poder usar Com minha Ogres, que ela tem uma repulsão, tá? Joguei um Flowzinho aqui Adaptation, Vitality Aqui pôs um pouquinho mais de alcance, tá? Pôs o Aviator aqui, ó Pra reduzir um pouco o meu dano Cozir Project e Intensify E um pouco de alcance aqui E um pouquinho de duração Pô de bola? Nossa Ogreszinha tá aqui Nossa Ogreszinha, porra, rapaz Nossa Ogreszinha aqui, tá? Deixa o Magnetismo Tem pra Fender? Vai deixar o Magnetismo mesmo? Tá, porque lá, se eu não me engano Lá eles são corpos Vai ser bom contra eles, tá? Dano aqui, tá? Serration Galvanizados Um pouco de elétrico aqui também, né? Com o nosso gelo vai dar Magnetismo Ficou pronto o nosso decodificador O Prime Firestone, né? Pra poder aumentar o raio da explosão E aqui pra dar uma velocidade de recarga E aqui também pra poder Converter nossos coletáveis de munições Pra escopetinha Beleza? Rapidinho aqui, ó Pra mostrar pra vocês também A nossa Nucle Tá? Triplo, ó Tá com explosão Radiação corrosiva Tá? Joguei galvanizados aqui Pus o gelo, né? Glacial Ígneo Tóxico E um pouquinho aqui, ó De elétrico E eu fiz ela com um Volt Ó Três Status Show, né? Um pouquinho de dano aqui E pus aqui pra dar a munição máxima pra ela Tá? Tô usando aqui uma Uma Redimer Acho que não vou usar ela, tá, gente? Mas tá aqui É uma que eu uso pra poder fazer trio Ó, solo Quem quiser uma buildzinha Da Redimer pra solo Trio Eu uso muito com Volt Tá? Ah Aqui eu tô com o Riven Você põe aqui algum critico, tá? E aqui tudo voltado pra dar Um dano forte lá no nosso Eidolon Pra ver que ele tá com Dando radiação Show Dois nossos mods Aqui de nossos Umbra E esse aqui é legal, ó 85% de dano crítico E 60% de velocidade Da preparação de ataque pesado Show E aqui elétrico E com fogo Tá? E aqui, ó Isso aqui é legal Como inicial Mais 30 Só que a duração É Bateu Show E Vou levar também uma chuchuquinha aqui Não preciso, tá? Mas só vou levar ela aqui Tá? Depois que você vai copiar a buildzinha dessa Eu uso muito pra sobrevivência com ela aqui também Tá com 7 formas, tá? Lembrando que o abate smitha Tem o abate a darza E tem o smitha Só tem só dois Então a chance de você fazer um aleatório É bem grande Você conseguir esse nosso Abate O que mais temos aqui? Ah, a gente vai mostrar Nossa, a Ashwing, né? Eu tô com uma Itzal, né? Sabe que legal da Itzal, gente? Essa build aqui? A Itzal Opa, deixa eu arrumar minha cadeirinha aqui Que não tem jeito Pera aí Calma aí A gente não edita vídeo, né, rapaz? A cadeira cai tudo aqui Minha cadeira no game Né? Minha cadeirinha no game Com o saco de dormir Com o saco de dormir Tem embaixo Tem um tatame Pera de tatame Rapaz, eu vou te mostrar aqui Já que tá aqui, ó Essa aqui é a cadeirinha no game, rapaz Aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Saco de dormir A cadeirinha, rapaz É daqui, ó Com cobertor E aqui, ó Um tatame, rapaz Pera de tatame, rapaz Não tem jeito Essa aqui é a nossa cadeirinha no game, rapaz É Quando você tá com cadeirinha De 20, 30 mil aí, rapaz A gente tá com cadeirinha com saco de dormir Com cobertor Tatame E o nosso pano mágico Pano verde Pra deixar ela invisível Porque senão, né? Nosso paninho Nosso pano verde Pra deixar a nossa cadeira invisível É, rapaz Aqui é high-tech, tá? O que é legal da Etzal? A Etzal você consegue puxar os inimigos Pra perto de você Aqui, ó Vou mostrar a habilidade dela Se eu não me engano, a Etzal você pega no dojo do seu clã, tá? Você vai usar essa habilidade aqui, ó Ela forma um buraco negro Ela puxa os inimigos e os itens Então a chance de você pegar mais itens Como a Ula Ula ou o criptografo É A Ula, não sei se é o nome dela Você vai tá Pegando todos os itens Perto de você e mais os inimigos também, tá? É, muito boa isso aqui, tá? Aí eu tô com uma arma aqui Você pode pôr qualquer arma, tá, gente? Ó, eu tô usando essa Essa aqui veio com O Necromack Rapaz, é boa Hum Tá? Vou deixar meio de desenho pra vocês aqui, ó Tá? Se não tiver, gente Uma outra arma que eu acho legal também pra usar Essa aqui, ó Que eu também acho muito show de bola, ó Essa aqui, ó Também se encontra lá no dojo do clã, tá, gente? Ó, rapaz, essa bichinha é brava Eu gosto dessa arma aqui, ó Muito boa, tá? Você copia a buildzinha Cima do Windows Shift e a letra S E bora lá Dá porrada nos bichos Show de bola? Eu acho que tem que colocar no consumível Espera aí, deixa eu vir aqui, ó Se não me engano, acho que tem que colocar no consumível Deixa eu vir aqui Pegar a nossa Nossa, aqui, ó Nosso decodificador Reivindicar Aproveitar pra fazer mais uma forminha aqui Né? Forminha sempre vão fazer Ó, tá vendo? Preciso pegar mais Ula Ula Criptográfica Deu branco lá Não esqueci o nome da bichinha Vamo lá Como a gente não edita vídeo, né, rapaz? Isso vai Vai ser mesmo Deixa eu só tirar o detalhe Se tem que colocar no consumíveis Deixa eu ver Se tem que colocar no consumíveis aqui Deixa eu Se vai precisar Aí, ó Decodificador Razober Tem que colocar no consumíveis, né, gente? Coloca aqui Vamos fazer a missãozinha lá E mostrar pra vocês assim Rapaz, é fácil, hein? Vamo lá Vou deixar o jogo aberto aqui E vamo fazer uma missãozinha Tem que lembrar Tem que fazer três, né? São três, ó Vamo lá São três vezes Então vou ter que fazer lá uma Mais uma incursãozinha ali no Se quiser ficar aqui no vídeo, gente Vai ficar longo Mas eu faço aqui Pra vocês verem aqui A missão de Salácia Vai demorar Mas também tem Então sabe que meus vídeos são longos, né? Não tem edição É tudo zoado É, opa Já tá aqui, já Já foi direto pra cá Bom, vamo lá Chegou aqui Esse aqui, gente Se eu lembrar Como funciona Ah, tá Você tem que vir aqui, ó No painelzinho Tá, ó Vou apertar o Y Mais rápido Pra eu decodificar, ó Apertou o Y Vou vim pro minha ogres Que vai ter bala aí embaixo, ó Tá? Mata o bicho aqui Deixa ele dar um tirinho ali, ó E vai Mata os inimigos, né? Pra não destruir tudo aqui, ó Isso aqui é rapidinho, gente, ó Pega mais um aqui, ó Tá, é bem simples, ó Nossa, essa ogres tá muito boa, meu Ó lá Dá um tirinho ali Foge não Tá? Vem aqui, decodifica ele E Dá um tirinho aqui com a ogres, ó Só pros inimigos não destruir ela De novo aqui Vem, ó Mata aqui lá de baixo, ó Deixa eu decodificar aqui Pra cá Faz isso Vai fazendo aqui, ó E eles vão batendo ali, ó Deixa eu decodificar aqui Pronto, tá bom Já foi Tá? Vou ativar ali três vezes, tá, gente Isso aqui, ó Mas deu pra entender, né? Como funciona, né? Vem, ó A ogres é muito boa Você vai ali, ó Eita, uma deliciosa Não sou bom Vamos com isso aqui, não Não Vai, tudo no aqui Vou pra extração O legal, gente Se eu não me engano Tem alguns mods Que vem aqui também, tá? Eles são mods raros Isso é legal Você fazer isso, tá? E também uma arma Esse louro que caiu aqui agora Tá vendo? Interessante também E aí você tem que fazer isso aí Fogo de salácia E pronto Chegamos aqui, ó Pá O que a gente ganhou aqui? Vamos lá Dar uma olhadinha Ganhamos aqui Um... A Gorgon 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 Quimérica É uma minhas... Ah, mais ou menos Mais ou menos Mas tem as partes delas, tá? Então é bom pra mais sim Então você precisa pegar A nossa Gorgon aqui, ó E eu acho que isso é delas das partes dela, tá? Então eu tenho que fazer isso aqui Três vezes Pra conseguir ganhar Os meus 200 mil de crédito Mais os meus... O meu reator Meu catalisador Orokin Vou cancelar aqui, ó Tá? Então você vai ver Que eu vou apertar aqui de novo Tá? E você tá aqui, ó Jornal de... Opa, desculpa, evento Olha lá Eu tenho que fazer, ó lá 1 barra 3, né? 1 barra 3, tá? Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó Em nosso... O Netuno E Salace Eu tenho que pegar mais... Dois... Olha lá Tá? Vou até mostrar pra vocês aqui Minha arminha Minha... Como funciona aqui na prática, né? É... Vai demorar um pouquinho mais o vídeo Mais 5 minutinhos, gente Não custa nada de graça E também queria aproveitar você, ó Que estiver aí, né? Vem pra The Live, ó Tô fazendo live todos os dias De segunda a sexta, né? Das 18h Até as 23h na The Live Show de bola? Então vamos lá The Live Deixa eu me colocar... Não tô com aquela arminha? Ah não, não tô com a arma Ah, tá, não tô boa Mas tá bom Tô com o Mausolon aqui, né? Vamos lá Ó, quer ver, ó Deixa eu botar a missão Não, vai, perdão Eu vou... Vou assim mesmo, vai Ah, que medo Eu ia botar a missão, mas... O cara tá matando o bicho Ó, olha que legal o Netizal, gente Eu venho aqui Eu aperto o 3, ó Ela puxa os inimigos E puxa os itens É, show de bola isso aqui, viu? E também você pode puxar Aperta o 4 Que é mais... Tipo uns... Uns... Uns laziezinho, ó Te ajuda a matar os bichos também, ó Vendo, ó Show? Tá matando, ó Ó, ó O que é legal aqui, ó Vai ter o 8 de estudo ali, né? Aperto o 3 E puxa pra mim, ó Tá vendo? Vamos lá fazer um tiro Dá-me dar uns 5 minutinhos Aquela outra arma Que é a Lack Pulse, lá Ela é boa Porque o dano O tiro dela é teleguiado, entendeu? Aqui tem que mirar Ó, aperto o 3 Puxa os itens Ó, viu? Puxa duas mana Ó lá Deixa eu apertar o P aqui, ó Viu? Ó, já veio duas Ula, Ula Ó Né? Dei mais sorte que a primeira vez lá Sabe o que interessante? Eu aperto o 3, ó Puxa os inimigos E os itens Se estiver próximo de mim, entendeu? Tudo bem que ela tem já Um range legalzinho, entendeu? A própria Ah, o atinho dele Mas vamos lá Vamos ver isso tudo Ó, posso meter bala aqui Pra nãoar Vamos ver, mano Vamos meter bala aqui Meter bala em tudo Ó, peguei aqui um telúrio, ó Telúrio Aperto o P Ó, peguei mais um Ó, rapaz Tá bom, hein? Tá indo bem Tá indo bem Tô mais sorte que aquela outra vez Tem que fazer 3, né? Vezes aquela Foi aquele evento Mas vale a pena Né? De graça, rapaz Negocinho ali Joga puta coisa no Warframe aqui O bom que você pode fazer a arma, né? Ah, que médica Que médica O Warframe Essa Warframe Eu acho tão ruimzinha essa arma O Warframe tem umas arminhas zoadas, hein? Rapaz Eu acho que mesmo eles estarem lançando um monte de arma Assim, meu Eles poderiam Dar uma melhorada nas armas Tem muita arma lixo, né? Gente Qual você acha a pior arma do jogo? Rapaz Acho que esse seria 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 o vídeo engraçado, né? Qual a pior arma que você acha que é do jogo, né? E por quê? Ó Tô apertando aqui o 3 direto Aperto o 4 também, ó Pra poder deixar esse vidinho Aperto o 3, ó Aperto o 3, ó Aperto o 3, a vez que eu aperto o 3 aqui, ó Vamos ver se tem mais sorte 5, ó Uau! Tô com sorte, hein? Rapaz Os caras estão brigando ali, rapaz E eu não estou sem bônus, hein? Se eu tivesse com bônus, hein? Ia dar 10 Tá bom Não é? Olha Aperto o 4 um pouquinho Aí carregar minha arma Tô com sorte, rapaz Tô O que eu faço aqui? Eu venho E eu aperto o 3, tá vendo? Pra ficar puxando os itens Vai E dá mana também, né? Tem mais bicho aqui Foi? Vamos lá Vamos lá pro outro lado ali Que Cadê? Eu tá com o carro Rapaz, tô bêbado Ali Aqui que eu tinha Rapaz, buraquinho do nada ali Puxa a mana E se tiver algum item quebrado aqui Puxa junto Tô chegando, tô chegando, tô chegando Vai Falhar a missão, hein? Vou pegar o 4 aqui Soltar minhas Avezinhas Deixa eu ver como estamos aqui Peguei oito Uau! Que bom Né? Já dá pra fazer os... Dá pra fazer os... Os 3 lá Os 2 faltam, na verdade Já fiz um Que bom, rapaz Olha só Nem imaginei que ia ser tão fácil assim Peguei dois naquela missão Luzinha Você vê como que é Loucura, né? Peguei bastante, rapaz Tô feliz É, acho que aqui Gente, se tiver um opinião aí Onde você pega Pula Quintográfica Mas eu tô achando Que aqui tá de boa, viu? Né? Sem bônus, sem nada Cadê meu bichinho aqui? Olha o pessoal Tá matando bem ali, viu? É, rapaz Foi bem, foi bem Vamos ver no finalzinho O que vai dar aqui Olha que legal Olha que legal Tá vendo que tem lá Uma... Uma estrela de Yatan Aperto 3, ó Ela veio pra mim, ó Olha Legal, né? Aí, pronto Tá pegado aqui Parece uma vaca louca, né? Putz, ela não tá nem aí É que faz os inimigos, né? Então, não sei se vale a pena Pra o cara correr aqui, ó É, cara, eu tô indo pra extração Vai Peguei bastante, mas Vamos ver se quando vem aqui, ó Plau Peguei bastante, rapaz Um segundo Poxa, perdi ficar mais tempo aqui, né? Mas tá bom, vai Dá pra fazer Opa Ceduliozinho aqui Mata-se-riga aqui Um segundo Eu tô chegando no finalzinho, né? Dez, nove, oito Pronto, chegamos Pronto Como é que aconteceu? Peguei? Foram... Rapaz, eu peguei bastante, hein? Peguei nove Tá bom Tá bom Só de seis, sete, oito só Né? Tá bom Já dá pra fazer as três e bora Falou, gente? Espero que você gostasse do vídeo Então aqui Pegue sua... Farme sua Ula criptográfica E valeu Até que foi bem Foi bem A minha até que você quebrou galha Lembrando que você tem a Itzau E as... Umas armas de Ashwing lá no Dojo, tá? Se você busca um clã Precisa de um clã Tem vaga no nosso clã, tá? Então só entra nas nossas lives aí De segunda a sexta Dezoito até às vinte e três horas Na Twitch, da Trova e na The Live Tchau Deixa o like no vídeo Tchau Aproveita, hein? Tem só dois dias pra pegar esse negócio aí Nossa... Armada Razorback Falou Tchau